E aí galera, beleza? Wolf aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente vai ser um vídeo comentário, ó que bom né, faz tempo que não tem um desses. Então, pro vídeo de hoje eu quero comentar um pouquinho sobre o Tio Orochi, que é um youtuber. Eu acho que eu não preciso explicar quem é o Tio Orochi, porque todo mundo basicamente deve conhecer o Tio Orochi, é um dos youtubers que tá em ascensão hoje em dia. Cara, caso você não conheça o Tio Orochi, eu não sei em que mundo você vive, porque, mano, ele é fo... cara, ele é muito bom, mano. Ele é um dos únicos youtubers assim, grandes, que eu acompanho atualmente. Eu quero falar um pouco sobre ele aqui hoje, mas não vai ser necessariamente sobre o Tio Orochi, mas sim sobre algumas tretas que ele se envolveu, que ele saiu por cima, saiu vitorioso, entre aspas. E também vou falar um pouco sobre algumas consequências que essas tretas trouxeram pros canais envolvidos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, o primeiro que eu quero falar aqui é do Léo Otaku, mano. Então, depois da vinheta, vem comigo. Vem, vem, vem. Tá, tá, parei, parei. Então, sobre a treta do Léo Otaku, o Otaku que transa, né, a exceção, a regra. Então, eu acho meio difícil você falar sobre tretas que o Tio Orochi se envolveu, sem mencionar o Léo Otaku, porque foi uma das principais. Então, mano, essa treta faz mais ou menos um ano que ocorreu. E, cara, porém, eu acho que as consequências disso tudo estão com o Léo Otaku até hoje. Pra resumir aqui, acho que todo mundo já sabe sobre essa treta, o Léo Otaku foi alvo de duras críticas. Não só pelo Orochi, mas sim por diversos youtubers da comunidade. A principal crítica em cima dele era a antiga série que ele tinha de youtubers falidos. E após uma pequena treta que ele teve com o Polar do Fu, quem não conhece o pai do Fu, mano, o Tio Orochi acabou se envolvendo nisso tudo e... Cara, ele simplesmente devorou o Léo Otaku. Não, sem brincadeira, cara, mas ele simplesmente devorou o Léo Otaku. As críticas que o Orochi fez em cima dele foi simplesmente precisas e diretas, cara. Sem falar que ele usou, tipo, de muita ironia, mano. Tipo, muita ironia mesmo, cara. Júlia, sua voz seria ótima para ASMR. Você acha, Júlia? Eu não acho que eu tenho uma voz ideal para fazer o ASMR. O que você acha? Você gostaria de ouvir minha voz pertinho do seu ouvido, assim? Hein, Júlia? O que você acha? Comenta aqui embaixo, tá bom? Eu espero que você assista esse vídeo de fone, mais especificamente. E todos vocês que estão assistindo esse vídeo aqui também, comentem abaixo. Se você e minha voz combina. E assim, mano, muitas pessoas viram esse vídeo do Tio Orochi. Tipo, muitas pessoas mesmo. Acho que os dois vídeos teve mais de um milhão de views. Então, você imagina, esse tanto de pessoas, ele já tem uma imagem pré-estabelecida do Léo Otaku. Todo mundo deve pensar que, pô, o cara é um babacão, tá ligado? É simplesmente isso que todo mundo que assistiu os vídeos do Tio Orochi deve pensar. Assim, e provavelmente essa imagem que o Léo Otaku tem de babaca, de hipócrita, provavelmente vai ficar com ele por muito tempo. Mas muito tempo mesmo. Porque, quando uma treta assim acontece, é muito difícil que as pessoas esqueçam os envolvidos. E, principalmente, com todas as críticas que o Orochi fez, mano, foi muito bom. E a minha opinião, cara, eu já falei aqui que eu não considero o Léo Otaku uma pessoa ruim. Mas que ele pisou muito na bola. Isso, com certeza, ele fez. Não tem o que contra-argumentar. Com isso, ele até teve a chance de redenção dele com aquele pedido de desculpas. Mas, é, cara, é. Não foi dessa vez, Léo. E, cara, as consequências pra ele permeiam até hoje, né? Mas, enfim, mano, enfim. O próximo que eu quero falar aqui é o AdamTV, que foi a treta mais recente que o tio Orochi teve. E, mano, mano do céu, o que falar do AdamTV? Cara, o Orochi, ele simplesmente destruiu o cara. Ele, não, não, ele simplesmente transformou o cara em cinzas. Ele fez igual o Thanos, aqui, ó. Um estalar de dedos, o cara virou pó. Porque, assim, pra contextualizar, o Orochi tinha feito um vídeo lá das pegadinhas de beijo. E ele citou lá o canal do AdamTV e o próprio Adam. E o Adam fez o quê, mano? Ele tentou simplesmente responder o tio Orochi. Até aí, tudo bem. Você pode tentar responder o tio Orochi. Os argumentos que ele usou, se é que você pode chamar aquilo de argumento, porque, meu Deus do céu... Cara, não pega na bunda de mim. Ou melhor, eu já tinha até preparado uma resposta pra essa parte. Eu peguei na bunda dela. Eu peguei na bunda dela, irmão. Sabe o que você nunca fez na sua vida? Que é pegar na bunda de uma mina. Eu peguei. Só que você não me servou. E basicamente ficou o vídeo inteiro chamando o tio Orochi de feio, de não sei o quê. E tentando imitar o cabelo dele. Você não serve pra ser o rei da escola e ora bolas e sei lá o quê. E ele parecia, tipo, literalmente um bully do quinto ano. Foi exatamente isso. E, cara, recentemente eu dei uma passada no canal dele. E ele fez outro vídeo dando as sinceras respostas ao tio Orochi. Só que, pelo jeito, o pessoal não gostou muito, né? 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 Tipo, mano, a situação do Adam foi tão escrota, mano, que basicamente brindou o tio Orochi com... Com esse vídeo que ele supostamente tentou rebater as críticas do tio Orochi. Cara, ele deu de bandeja pro Orochi, mano. Essa foi a questão. Quer saber? Eu acho que foi bem merecido pro Adam. Sei lá, eu achei ele um pouquinho, um pouquinho babaca. Só um pouquinho. Mentira, cara. Ele é um babacão fudido. Tá, mas o que ambos esses casos têm em comum, você me pergunta? É que tanto o Leo Otaku quanto o Adam, eles sofreram uma espécie de cancelamento, digamos assim. Eles vão estar sempre marcados, se é que vocês me entendem. Porque, assim, cara, o tio Orochi é um cara que muita gente assiste. Todo mundo, basicamente, assiste o tio Orochi. Quando você tenta rebater um cara desse calibre usando argumentos meio fracos e falhos, você vai ser massacrado. Ele é extremamente genial. Ele manda todas as críticas. Todas as críticas que ele faz têm fundamento, são bem estruturadas e, principalmente, são muito bem argumentadas. Fora também a ironia que ele usa, né? Do cara... Usou os caras muito, mano. Então, é isso, basicamente, esse é o meu pensamento. Tanto o Leo Otaku quanto o Adam, eu acho que eles vão estar marcados ainda por um longo tempo, na minha opinião. Era o que eu queria comentar aqui hoje com vocês sobre esse mito do tio Orochi aí, mano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, mano, não esquece de deixar o like aí pra fortalecer o canal. Sabe? Dar aquele suporte bacana. E também de compartilhar o vídeo, se possível. Se inscrever aí. Yara, yara, yara. Vocês já sabem o que que é, né? Então, eu não preciso ficar falando todo o vídeo. Mas, é pra vocês não esquecerem. Mas, é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Até mais. Tchau, tchau.